E aí Anão, que houve? O Etinho jogou no meu chinelo, aí caiu nessas duas aves. Jogou todo o chinelo? É... Mas o que tu fizeste pra ele jogar tua sandália? Fez alguma coisa pra jogar tua chinelo. Eu puxei esse pedinho da perna. Ah, tem errado. Eu acho que é fofo. Mas e aí, vai ter volta? É? Talvez. Sempre que tem. Ô Léo, quando ele jogou, foi nessas duas aves. Ele teve ponto pra jogar tua. Hã? Ele teve ponto pra jogar tua. Aham. Ele tá aí não, pô. Já viu? Já? É pequena. Agora tu vai ficar descalço. É mole, mano. É mole no sandálio. É mole é bafo. O foda é... É achar isso aqui pra... Deixa eu te falar que eu já achei. Aonde? Tá louco, cara. É também já. Ela era pra mim já. É também já. Aonde tá? Vai, cara. Deixa eu ficar descalço. Ui, como é que tu tá olhando para as árvores? Como é que a senhora ia engatar em cima? Quê? Como é que a senhora ia engatar em cima? Claro que ia engatar, cara. E como é que tu não tá encontrando? É, tá aí então? Não tá. Como é que tu não tá encontrando? E cadê? Aqui, ó. Só que arrebentou. Eu já vi também. Vixe, tem até minhoca aqui de baixo. Achei minhoca, né? Pegue ela na era. Pegue ela pra gente. E tá aqui, ó. Nela, caralho. Tá aqui, né? Ele passou lá, mano. Eu fui lá, porra. É, eu fui lá, porra. Ele foi lá, porra. Mas, eu vou lá. Já vi, já vi. Puxa arro. Puxa arroa. Ó. Fala aqui nos vêm do chão. Só o chão. Hã? Eu tô grande, eu tô grande. Tá grande? Ah não, é o Léo me levando. Você é laser? Quase que eu caí, cara. Você não me aguentou não? Não, acho. Esconderam a sandália do anão. Sacanagem o que fizeram com ele. Vai ter volta mesmo, vai ter volta. Vai ter volta. Pronta uma com ele. É, vai ter volta. De cara.